Olá, que bom que você está aqui para assistir ao primeiro programa dessa série Ligados pela História, especialmente criado para mostrar os 34 municípios que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto. Inicialmente, o ponto comum entre todos esses municípios era, sem qualquer dúvida, a produção cafeira, com destaque para as fazendas de Henrique Dumont, que era o pai de Santos Dumont, para o imigrante alemão Francisco Schmidt e também para Jeremia Lunardelli. Depois, o ponto comum passou a ser os trilhos do trem e, nesse caso, o destaque fica mesmo para a Companhia Mogiana. A série vai exibir 34 episódios para mostrar todas as cidades que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto. O objetivo vai ser mostrar histórias, características específicas, as identidades culturais e, ao final, o que se quer é entender quais são os pontos que ligam toda essa região. Música Nossas viagens sempre começarão por Ribeirão Preto. Hoje, o nosso ponto de partida é esse aqui, um lugar conhecido por muitos como Trevão. É fácil de entender esse nome quando a gente olha de cima. Com muitas entradas e saídas, esse trevo faz conexão com rodovias que nos levam para várias cidades da região metropolitana. A rodovia Antônio Machado Santana nos leva para Sertãozinho. Se pegarmos a Ianguera, em direção à capital, a primeira cidade é Cravinhos. Uma saída logo do lado nos leva à Serrana e, aí, cada vez mais para o interior do estado. Do lado inverso, ainda pela Ianguera, podemos seguir para Jardinópolis e, nesse sentido, chegar até Brasília depois de passar por cidades mineiras como Uberlândia. Nossa série começa visitando Brodowski, conhecida como a cidade onde nasceu o pintor brasileiro Cândido Portinari. Coloca o cinto de segurança e vamos embora. Desse ponto que estamos saindo até Brodowski tem uns 30 quilômetros, o que dá para fazer em menos de 30 minutos de carro. Ao sair da Ianguera, a gente entra na rodovia que leva o nome do pintor Cândido Portinari. Depois de duplicada as pistas, o trecho ficou muito bom e a viagem é tranquila. Eu já fui a Brodowski várias vezes. Cidade pequena, com pouco mais de 25 mil habitantes e cheia de peculiaridades. Uma delas é em relação ao nome, que faz homenagem ao engenheiro polaco de nome Alexandre Brodowski, ou Alexander Brodowski. Ele trabalhava na Companhia Mogiana e foi o responsável pela expansão do ramal, que deu origem ao município de Brodowski. Mas isso a gente vai ver de perto, porque tem um museu ferroviário. Uma outra curiosidade de Brodowski é que no passado ela já foi conhecida como a Cidade do Abacaxi. Mas essa história nós vamos conferir juntos. Como a estrada é curta, melhor você prestar atenção, porque já já nós estamos chegando. Nós fizemos o percurso em menos de 30 minutos. Já no município, fomos recebidos pelo arquiteto José Antônio Lanchotti. Lanchotti, você é da cidade? Sim, sou nascido aqui em Brodowski, literalmente, porque nasci de parteira. Ah, então é Brodowski e Brodowski? Sou Brodowskiano mesmo. Mas trabalho em Ribeirão Preto? Trabalho em Ribeirão Preto já há 28 anos. Sim, uma rotina é muito próxima, a cidade é muito próxima de Ribeirão Preto. Então, em menos de meia hora eu já estou no meu local de trabalho. Bem, não foi à toa que a gente marcou o nosso encontro neste ponto da cidade, porque se tornou um lugar bem especial. Depois de 2019 foi edificado esse portal de recepção aqui? Isso, tanto esse portal como os outros três que nós vamos visitar, são portais fazendo uma homenagem ao filho mais ilustre, ao Cândido Portinari, com menções às grandes obras dele durante toda a vida. E quem fez esse portal? É um artista plástico chamado Adélio Sarro, um artista que foi casado com a Brodowskiana por muitos anos e se inspirou, ele tem muitas obras que tem traços que lembram as obras de Portinari e ele se especializou hoje, é um grande artista também de renome nacional. Essa entrada é a entrada que trouxe a gente de Ribeirão até aqui. E aí você diz que tem outros três portais além desses. Isso, Brodowski faz divisa com quatro outros municípios e a proposta que a Prefeitura fez com as obras do Adélio Sarro foi colocar um portal em cada uma das entradas. Então nós temos esta entrada vindo de Ribeirão Preto, nós temos um outro portal na entrada de quem vem de Batatais, temos um outro portal para quem vem de Serrana e o quarto portal é quem vem de Jardinópolis. São os quatro municípios que fazem divisa com Brodowski. Esses quadros se referem a algum momento específico? São algumas obras do Portinari, nós temos crianças brincando, que são os meninos de Brodowski, que ele pintou vários deles. Existe o sacrifício de Jacó, que é uma obra que você vê alguns traços até do Guernica, você vê uma relação que impressionou Portinari com a obra do Picasso. E nós temos do outro lado também outras obras que ele se inspirou. E essas quatro obras? Menino Tabuleiro, Mulher Chorando e aqueles dois da obra Crianças Brincando. E onde a gente vai agora para conhecer Brodowski? Nós vamos conhecer agora o portal de quem vem de Jardinópolis. Ao passar pelos quatro portais da cidade, foi possível conhecer a história de Brodowski. O único lamento mesmo é que o tempo virou para a chuva e a cor azul do céu se escondeu. Esse é um dos quatro. Isso, nós temos aqui o pórtico, em homenagem ao trabalho. É o pórtico de quem vem de Jardinópolis. Nós temos aqui muitas fazendas. E nessas fazendas, aconteciam muitos bailes na roça. Então, a população de Brodowski vinha para esses bailes porque trabalhavam ali. Por isso aqui foi escolhido em homenagem ao trabalho, que é o trabalhador rural, que o Portinari pintou em várias obras. Então, tem aqui uma homenagem à obra O Labrador, que está segurando a enxada. E alguns dos painéis que estão no MEC, no Rio de Janeiro, que são os painéis dos ciclos econômicos. Então, ele escolheu para colocar aqui alguns ciclos econômicos brasileiros nesse portal do trabalho. Esse é o terceiro portal na entrada de Batatais. Qual a homenagem? Isso, essa homenagem é uma homenagem à música. O pai do Portinari tocava na banda, aqui em Brodowski. E o Portinari sempre teve muita influência de música. E ele tem vários quadros que mostram instrumentos musicais ou músicas acontecendo. A própria banda que ele retratou em várias obras dele. Esse, então, é o quarto portal que faz homenagem ao abacaxi. Conta essa história. O abacaxi é uma fruta que se deu muito bem aqui dentro da nossa cidade, no passado, por conta da terra, uma terra muito rica. E ele produziu muito o chamado abacaxi pérola, que é um abacaxi que ele é menor, mas ele é muito doce. Porém, no passado, teve uma doença no solo e ele parou de ser produzido aqui. Já teve uma tentativa no final da década de 80. Não conseguimos voltar, mas agora nós temos já um produtor que está novamente produzindo o abacaxi pérola. A Associação Cultural de Apoio ao Museu Cândido Portinari fez um concurso para escolher as Sete Maravilhas de Brodowski. O Coreto foi um deles. A Associação Cultural dos Amigos do Museu, a ACAM, ela teve essa ideia de destacar quais seriam as Sete Maravilhas de Brodowski, mas achou por bem fazer isso com uma eleição democrática. Então, abriu pela internet, foram vários pontos indicados na cidade, e aí as pessoas votariam quais seriam as Sete Maravilhas. O Coreto foi uma das lembradas, obviamente, porque ele tem um marco histórico, ele é muito antigo, colocado na praça principal, a praça central da cidade, Praça Martim Moreira, e era onde se tocava música no passado. Então, as bandas ficaram muito tempo se apresentando nesse Coreto. Quando as bandas acabaram, um antigo jornalista, amigo de infância de Portinari, o chamado Seu Almeida, ele resolveu colocar uma aparelhagem radiofônica. Então, ele colocava músicas com discos. Então, as pessoas vinham e ofereciam, né? Rapaz de calça jeans oferece para a moça de blusa azul a música e dizia qual era a música. E aí, as mulheres andavam para um lado da praça, os homens pelo outro lado, isso nas ruas, e depois, quando começavam a namorar, eles sentavam nos bancos da praça. As duas fontes funcionavam e aqui era um local muito familiar, onde, aos domingos, todas as famílias vinham para a Praça Central. O Centenário Jatobazeiro é uma das maravilhas de Brodowski, ao lado da Escola Tiradentes, a primeira do município, especial também porque nela estudou o menino Candinho. A matriz, que já sofreu muitas mudanças em sua estrutura, está na lista das maravilhas, assim como a estação do trem, onde tudo começou. O seminário, ainda em atividade, foi escolhido como uma das maravilhas, mas aqui vamos dar uma parada porque o lugar guarda uma história que vale a pena ser contada. O Portinari pintou uma tela para Santa Cecília, para a antiga capela de Santa Cecília, onde os pais dele casaram. Essa capela hoje é muito pequena, não tem a devida segurança. A arquidiocese trouxe essa tela para dentro do seminário. E na década de 80, um seminarista muito apaixonado pela tela, mas sem saber o valor dela, ser de Portinari, ele acabou cortando a tela, tirando da moldura e roubou essa tela. Quando deu a repercussão na televisão, do roubo, que o rapaz percebeu, ele enrolou a tela, colocou num saco, jogou no bosque municipal de Ribeirão Preto e avisou à imprensa que estava lá, porque ele não sabia do valor da tela, ele achou que era apenas uma santa. E aí, esse enrolar da tela craquelou toda a pintura. A tela hoje está toda esticada, mas eu não tenho conhecimento se ela chegou a ser restaurada. Como não poderia deixar de ser, o Museu Casa de Portinari se destaca entre as maravilhas de Brodowski. E é claro que aqui, nossa parada vai ser um pouco maior. A chuva que chegou às 11 horas fez a gente se abrigar, nada mais, nada menos, do que na Casa de Portinari. E para a gente fazer esse passeio absolutamente necessário para qualquer pessoa que quer entender a obra desse artista e também entender a influência dele, o impacto dele na cidade onde ele nasceu, tem que fazer esse passeio. E a gente tem o privilégio, não é para muitos, de fazer o passeio guiado aqui, pelo menos a primeira parte, com a Angélica, que é uma das grandes responsáveis, coordena todo o trabalho da Arcan e com muito carinho e com muita proximidade faz aqui esse trabalho de gestão do museu. Angélica, vamos começar contando para o pessoal qual é o grande impacto, qual é a grande importância para a Brodowski, a existência do museu na cidade. É com muita alegria que nós te recebemos aqui para poder contar um pouquinho dessa história, um pouquinho da história de Portinari, um pouquinho do trabalho que nós fazemos pela preservação e pela divulgação da memória dele. O Portinari é um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Então é evidente que esse museu, ele não é um museu que tem um trabalho só para um público local. O nosso museu recebe visitantes de toda a nossa região, recebe visitantes de fora do nosso país, mas a gente tem esse cuidado de pensar num trabalho de preservação e difusão da memória do Portinari. Porque assim, para a gente conhecer Cândido Portinari, a gente passa necessariamente pela essência da relação dele com a terra natal. E tem uma frase do Portinari que é emblemática, que nós usamos sempre nos nossos trabalhos, que ele fala que a paisagem onde a gente brincou a primeira vez, a gente com quem a gente conversou a primeira vez, não sai mais da gente. O Portinari adotou o Rio de Janeiro como a cidade onde ele desenvolveria a carreira dele, mas ele nunca cortou laços com a terra natal. E aqui, além de ser a casa dele, onde ele cultivava os laços com a família, com a origem dele, ele também desenvolveu o trabalho. A casa dele pode ser entendida até como um ateliê ela toda, embora ele tivesse um ateliê na casa, porque demonstra e ficou registrado esse espírito dele inquieto, de um artista que queria dominar as técnicas, porque o Portinari foi um profundo trabalhador da pintura, ele se debruçou sobre as técnicas. E essa casa aqui, ela entrelaça muitas memórias. Então a gente está falando da memória cafeira, da memória ferroviária e da memória da imigração italiana. Visitar museus, a gente tem que pensar sempre nas experiências. Mas assim, por exemplo, a estação ferroviária, que hoje ela é um bem para nós único, porque ela representa o começo da nossa cidade, simbolicamente. A cidade nasce a partir da construção, a partir da construção da linha férrea, que ia cortar as terras aqui das fazendas. Doutor Brodóvis, que era o engenheiro responsável na época. E os imigrantes vieram para fazer o trabalho na lavoura de café. Entre os imigrantes veio o pai do Portinari, a família da mãe também. Então as histórias vão assim, a gente tem um fio condutor que vai alinhavando essas histórias. E é preciso, por exemplo, buscar isso para que a experiência do visitante seja ampliada, para que ele entenda melhor. Já deu para perceber que mesmo apesar de tantos anos depois da saída dele dessa casa, ela ainda está em pleno movimento. Ai, cheia de vida. E eu acho que o melhor é convidar o pessoal para poder fazer esse passeio pelo museu e a gente conhecer melhor. Vamos lá? E nós vamos fazer esse passeio guiado diretamente com a Cristiane, que coordena todo o projeto aqui no museu. Ela que está há 32 anos cuidando desse importante patrimônio cultural de todo o Brasil e também da humanidade, porque Portinari tem esse tamanho. Quando a gente começa, começa por onde? Nós estamos aqui na recepção do museu. Aqui nós somos recebidos já por uma das pinturas murais, a última realizada por ele aqui na casa, São Jorge o Dragão. E nesta sala nós consideramos uma das salas mais importantes da casa, porque aqui é possível observar as três linguagens utilizadas pelo artista. Então nós conhecemos o Portinari ilustrador, o desenhista, o poeta e o pintor. Esse tema ele desenvolveu inspirado nas histórias que a avó contava, que na lua havia São Jorge o Dragão e eles ficavam brigando para ver quem ia tomar conta da lua. Então, inspirado por essas memórias, ele realizou essas obras. Esse desenho tem um tom de croquis, mais ou menos, do que ele pensou aqui para depois colocar lá. Isso mesmo, é um esboço que depois foi replicado aqui como uma pintura mural. Então vamos aqui no quarto dele primeiro. Aqui nós temos alguns móveis e temos também objetos de uso pessoal. Na vitrine nós podemos ver um roupão do artista, uma das malas que ele usava nas viagens e os sapatos. O Portinari tinha um defeito na perna, um defeito físico, né? A perna direita dele era quatro centímetros mais curta. Então os sapatos eram feitos sob encomenda. Quando usados, com calças compridas, não dava nem para perceber o defeito, mas ele manquitolava. Um cômodo muito esperado no momento da visitação é, sem dúvida nenhuma, o arteliê. Conhecer o lugar onde a mente brilhante de Cândido Portinari fazia os primeiros traços, combinava as primeiras cores, em busca do que aquilo que ele sempre quis, que era uma imagem perfeita, com muita cor e muita tinta. Esse é um espaço que as pessoas gostam de visitar. Isso mesmo. Aqui era o local preferido do artista, ele passava longas horas do dia, sempre trabalhando. E aqui nós temos uma amostra dos materiais que eram utilizados por ele. Então temos alguns pincéis, as tintas, que foi a principal causadora da morte. Portinari faleceu aos 58 anos, intoxicado por causa do chumbo que havia no preparo das tintas. E temos também as ferramentas que eram utilizadas pelo artista e pelo pai do artista para fazerem os chassi das telas. Até quem não é profundo conhecedor da obra de Cândido Portinari, sabe a queda que o artista tinha pela cor azul. Muitas pessoas ainda falam azul Portinari. É assim que eu quero usar a cor. Isso fica muito presente nessa obra? Sim, é possível observarmos o tom de azul ali na cabeça da santa, de Nossa Senhora. Esse tom de azul e nos olhos do menino Jesus. Eles correspondem ao azul do céu de Brodowski nas noites de outono, no interdecer de outono. Então é muito presente ainda e a gente reconhece a produção dele na paisagem natural da cidade de Brodowski também. Nós vamos conhecer agora a capela que fica nos jardins da casa de Cândido Portinari. Vamos lá? Olha, essa capelinha o Portinari pintou especialmente para a avó, a avó paterna. Certa ocasião ela ficou muito doente e não podia mais se locomover até a igreja na praça. Como ele tinha uma ligação afetiva muito grande com a avó, ele escolheu todos os santos que ela tinha maior devoção, pintou a capelinha e retratou os parentes e os amigos. Então cada santo da capela tem uma fisionomia. Nós vamos conhecer agora a tela de Santo Antônio que foi pintada pelo Portinari e doada à capelinha que fica em frente ao museu. Ela foi pintada no ano de 1942 com a condição que ela jamais fosse retirada dessa igreja. Ele retratou Santo Antônio com o menino Jesus nos braços. E ela é uma tela também que tem a mesma perspectiva do desenho que nós vimos na casa. Então de todos os ângulos da igreja que a gente observa, o Santo Antônio está sempre diferente. Ainda falando de Cândido Portinari, um projeto no passado, ainda vivo, chamou bastante atenção do cenário cultural e até mesmo do político. O que se desejava fazer, mas ainda está na pauta do município, era um grande memorial em homenagem a Cândido Portinari. Em 2003, no ano do centenário de nascimento do pintor Cândido Portinari, o filho dele, o João Cândido, conseguiu, com a ajuda do arquiteto Oscar Niemeyer, projetar uma obra que seria o Memorial Portinari, erguido aqui em Brodowski. A proposta são dois pavilhões, digamos assim. O grande pavilhão tem um formato como se fosse uma grande pincelada na terra. Então ele tem um formato do movimento do pincel na terra e à frente teria um mausoléu. O que é interessante dessa obra é que é a primeira obra e única, totalmente colorida, do Oscar Niemeyer. Esse projeto foi planejado para ser construído aqui na fazenda, onde o pintor nasceu, a Fazenda Santa Rosa. A cidade que tem Portinari tem também Adélio Sarro e tantos outros artistas em uma verdadeira galeria a céu aberto, como é possível ver nesse painel de cimento de Sela. O Sela, que é um pintor de telas, ele resolveu retratar nesse mural, também trabalhando com essa técnica do alto relevo, a história de Brodowski. Então ele começa desde a história do Abacaxi, se mistura um pouco com as obras de Portinari, onde ele vai mostrando a chegada dos retirantes em Brodowski, que é o que acontecia na nossa estação de trem. Então os retirantes italianos vinham para Brodowski, chegavam aqui pelo trem, e eles iam se constituindo famílias, a cidade ia crescendo, a primeira matriz de Brodowski, que é a Igreja Santo Antônio, o coreto e a grande diversão que se tinha, que era o circo, então muitos circos se instalavam aqui em Brodowski e as crianças brincando. Nós temos essas esculturas, como nós mostramos do Sarro, do Adélio Sarro e do Sela, e nós temos em alguns trechos da cidade também painéis com trechos de poesias de Portinari, porque o Portinari arriscou a escrever um livro de poesias, e ele até, tem a grande frase, que ele diz que se eu soubesse as letras, como eu sei as cores. Por quê? Porque ele se reconhecia que não era um bom escritor, mas ele era um grande pintor, mas ele tem um livro de poesias. A cidade que acolhe tantos artistas plásticos também tem um capítulo muito especial a ser contado, é o envolvimento da população com um projeto muito legal sobre cinema, é isso que eu vou te mostrar agora. Não é sem razão que a gente veio gravar sobre cinema na Câmara Municipal de Brodowski. Acontece que a vereadora Marcia Helena faz parte do projeto da Brodowski Filmes. Vereadora, prazer estar com você. Conta pra gente como é que foi esse seu envolvimento com o projeto de cinema em Brodowski. Eu sempre gostei muito de TV, era um sonho de criança, e de repente, essa equipe maravilhosa, né, que deu início a esse trabalho, me fez o convite. Aí eu aceitei uma equipe de profissionais, vamos chamar assim, né, amadores, onde há um empenho, uma dedicação, pra que o trabalho, né, seja reconhecido aí nos arredores de Brodowski. A Brodowski Filmes surgiu em 2013, em continuidade ao projeto de cinema iniciado na década de 1990. Marcelo, Gilberto e Magalini são três dos integrantes. Os dois últimos filmes já têm a sua colaboração direta. Isso. Irmãos, que é um curta-metragem, 18 minutos. Ele participou do mapa cultural do estado de São Paulo. Aqui na região de Batatais ele ficou em segundo lugar. Isso é legal. Na região de Ribeirão, na verdade, ficou em segundo lugar. É, é um incentivo. É um incentivo, inclusive do tipo, continue produzindo cinema. É. E aí veio o próximo. O próximo, com a ideia do Caetano, Caetano Jacó, eu escrevi Um Grande Amor. Eu comecei a participar no meados de 98, 99, que aí eu comecei a participação. E qual que é a sua função? Que trabalho que você executa nesse projeto? Hoje na Brudosco Filme eu faço a parte de edição, de acordo com quem está dirigindo. Ó, corta a cena, faz isso e aquilo. A gente dá as ideias, a gente ajuda no cenário. A gente faz de tudo. Ali é o seguinte, é... Todo mundo faz um pouco. Não tem como eu fazer tudo sozinho. E não tem como eu deixar a responsabilidade voltada só para uma pessoa. Eu estou desde 97. Desde o Castigo, que foi um dos primeiros filmes que fez. E qual é o seu papel nisso tudo? Em um, no Castigo, eu fui o escravo. Na mão do Destino, eu fui um capanga do coronel. E, sabe, foi. Cada filme eu fiz um papel. Então, é muito bom, sabe? A gente desenvolve muito e a gente sai o fim de semana, vai gravar, diverte. Moço, não repara não, mas é só isso que eu tinha lá. Tá bom demais, dona. Sem muito espaço para crescer, ladeada por cidades muito próximas, Brodowski mantém seu jeito de interiorana. Na verdade, a cidade passou por um longo período sendo vista como um dormitório de Ribeirão Preto. Esse é um termo muito ruim que se atribuía às pequenas cidades próximas a grandes centros. Hoje, com a nova mobilidade social que a gente tem assistido, então, as grandes cidades, as pessoas estão saindo para as médias cidades, as médias cidades saindo para pequenas cidades. É uma procura muito grande por pequenas chacas, locais que têm um caráter rural. Então, uma situação inversa do que nós tivemos na década de 50. A população está procurando o quê? Qualidade de vida. E ela vai encontrar essa qualidade de vida num local que tem esse prazer de Brodowski, que é tudo plano, a Casa Santéria, o vento e o sol circulam com muita facilidade nas residências e com uma proximidade muito grande de um centro econômico como o Ribeirão Preto. Então, nós temos hoje muitas famílias que se mudaram para Brodowski, não com o caráter apenas de dormitório, mas também para usufruir o lazer daqui. E, por acaso, eles trabalham em alguma atividade em Ribeirão Preto ou estão trazendo também as suas empresas para Brodowski. Então, nós temos já investimentos na área industrial, investimentos que estão olhando para a cidade como um grande potencial, porque nós somos a cidade mais próxima do aeroporto de Ribeirão Preto. Então, o aeroporto tendo uma caracterização internacional, ele vai proliferar, obviamente, a saída de mercadorias, nós temos esse grande potencial dos grandes armazéns e grandes distribuidoras na cidade. E isso está fazendo com que a cidade cresça. Então, já apareceram condomínios que têm as suas características fechadas, loteamentos que solicitam serem também cercados para ter um controle de acesso e aumentar a segurança do local e um crescimento também de interesse social, que vários empreendimentos estão aparecendo aqui em Brodowski. Um projeto da hoje arquiteta Jéssica Magri de Almeida, feito ainda quando era estudante, mostra o trajeto de praças na avenida principal da cidade. Artes e ofícios significa a habilidade de fazer alguma coisa muito específica. No caso de Brodowski, uma bela história a ser contada é a Tanoaria. Por isso, a gente está visitando uma das mais antigas da cidade, 83 anos em atividade. Quando a gente olha, não dá ideia de como isso é feito. Para quem consegue pegar na mão, com certeza parece uma madeira única que foi curvada. Mas não é nada disso. Olha, tudo começou com os irmãos Oliveira, iniciaram a... O Sr. Geraldo aprendeu o ofício. O Sr. Mário, depois, veio da guerra, começou a trabalhar com o irmão, começaram a fazer barril para... Levava-se água na roça, né? Era barril para colocar água. Então, antigamente, não tinha garrafa térmica, então usava os barril, tinha uma alça assim, para os colonos que trabalhavam na roça, levar água, deixava debaixo do pé do café e bebia. E foi indo, foi indo. Saía de vagão e vagão de trem de barril daqui, né? Tivemos 50 funcionários ou mais. E aí, depois, veio a garrafa térmica, tudo, e essa fase de barril para água acabou. E aí, quem? Aí, nós entramos, é isso, na área da pinga. Aí, descobrimos o carvalho, né? Tem a amburana. E aí, fomos indo, fomos indo, e nos reinventamos, né? Para a área da pinga. Que informação que eu tenho, é que tem poucas tanuarias no Brasil como um todo. É isso? Exatamente. Exatamente. Pouquíssimas, né? Muito pouca mesmo. E a material circula por onde? Onde vocês comercializam? Para que outros lugares do país vai? No Brasil inteirinho. Nós vendemos o barril para o Brasil inteirinho. E por que é brodósc? Era uma questão só de família? Porque aqui tem duas ou três, sendo que no Brasil tem muito pouco. Então, proporcionalmente, tem muito em brodósc. Eu acho que não tem mais seis. No Brasil todo? O Brasil afora aí, não tem mais do que isso, não. Entrar numa tanuaria como essa é um prazer para as pessoas que gostam da história. Nós estamos falando em uma das mais antigas do Brasil? Ah, com certeza. Com certeza. Uma das mais. E os maquinários, toda a organização, está aqui desde o começo era assim? Desde o início. Você pode notar que é um maquinário foi tudo desenvolvido e feito aqui dentro. Até hoje temos o turno aí, fabricamos as máquinas, a ferramentaria, né? Toda fabricada aqui. Você não tem uma fresa, uma coisa para você comprar, igual na marcenaria. Aqui tem que ser tudo feito. O pessoal que está assistindo em casa provavelmente está falando assim, nossa, mas é muita poeira. Na verdade, esse é o cotidiano. Sem chance de limpar tudo isso, porque o tempo inteiro vocês estão... O tempo inteiro é... Porque aqui é a lixadeira, onde lixa o barril, geralmente o pó, você acaba de limpar, depois lixa, arremessa o pó, vem de novo. Então esse é o ambiente da fábrica. Esse é o ambiente da fábrica, é. Aqui as facas estão girando por baixo, numa rotação rápida. E os roletes estão numa rotação menor, devido a redução que o meu padrinho bolou, você coloca a madeira aqui, ela baula a parte de fora para já tomar o formato do barril, entendeu? Até o barulho da máquina parece poesia do tempo, coisas que a gente não vai ouvir em qualquer lugar. Aí na produção ele põe um barril em cima do outro e passa um fogo dentro dele. Ele tem que ser tostado por dentro, que é aí que dá a coloração na pinga. Bilão, quantos você faz por dia desse? Ah, eu e meu companheiro, nós fazemos uns 33, né? Oswaldo, vai continuar pela geração futura da família? A gente espera, né? A gente torce para que dure e perdure aí, mas pelo menos aí uns 10 anos, né? Vamos dizer assim, né? A gente nasceu aqui, bem dizer, né? É um orgulho para a gente disso aqui, né? Então, a vontade nossa é que permaneça aí, pelo menos mais um tempo, né? Cleonice, Jacirene, Angélica, Joyce, Ângela, Giovanni, são somente algumas das 32 mulheres que trabalham na fábrica de costura da empresária Débora Rosa Soares, um negócio que envolve toda a família. As minhas irmãs começaram com uma fabriquinha na cozinha da minha mãe, com quatro máquinas. Dessas quatro máquinas, foi aumentando, aumentando, até que eram em três irmãs, cada uma foi se dividindo e foi formando a sua confecção. Quando vocês começaram, sempre foi um projeto de empregar mulheres? Sim, sempre foi um projeto de empregar mulheres. A prática deu a algumas dessas mulheres uma velocidade impressionante. Essa imagem não está acelerada. A cidade que é pequena e não tem muito espaço para crescer, quer ser melhor. Eu conversei com o presidente da Associação Comercial e Industrial sobre o projeto de criação de um centro empresarial e industrial, que está sendo chamado de THO 4.0. É um projeto de grande vulto, porque eu estava em São Paulo e já fiquei sabendo lá que estaria. E grandes empresas já estão querendo vir para cá. Por quê? Perto do grande centro, que nem Ribeirão Preto. Um aeroporto que pode se tornar internacional, que isso facilitaria muito para nós aqui. Em uma longa conversa com a turismóloga e membro do Conselho de Turismo de Brodowski, Raquel Della Mieschnor, fiquei sabendo sobre o recém-conquistado MIT, uma política do Governo do Estado de São Paulo que reconhece os municípios de interesse turístico e os apoiam com recursos anuais. A lei do MIT foi aprovada em 2015, foi todo feito o plano 2015-16, quando foi encaminhado já para a Secretaria e aí em 2017, Brodowski foi um dos primeiros municípios a ser aprovado como MIT. Mas para o turismo em Brodowski foi importante porque algumas ações que a gente não tinha verba para fazer, porque é muito difícil você fazer, por exemplo, uma das definições que o Conselho aprovou do uso do dinheiro do MIT foi os portais. E aí para você ter um artista para fazer o portal, você tem impedimentos legais perante a Constituição. aí com o MIT isso foi possível ser feito. Fim de tarde, hora de voltar para Ribeirão Preto, mas não sem passar pela barraca de abacaxi. Meu quadrinho trabalhou aqui 48 anos. Faça chuva, faça sol, você está aqui. Ele está aqui. No caso hoje, dá uma olhada só na chuva que nós estamos pegando no finalzinho do nosso dia em Brodowski. Chuva para ninguém colocar defeito. Bem, quanto estava o abacaxi? 3 por 10. Vou comprar. Me dá 3 que eu vou levar para casa. Quem me conhece sabe que o abacaxi é a minha fruta preferida. Sou capaz de ficar um dia inteirinho só comendo abacaxi. Esse aqui, ó, vou levar para casa. Apesar da chuva que atrapalhou bastante, em um determinado momento foi possível registrar o céu azul de Brodowski, inspiração no passado para o pintor Cândido Portinari. E aí, gostou de conhecer junto com a gente o município de Brodowski? Esse é só o primeiro. Nós vamos fazer 34 municípios, que são as cidades que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto. Vem aí muita história, curiosidade. Foi um prazer conhecer pessoas e saber de peculiaridades desse primeiro município e vamos mostrar de tantos outros até o final da nossa série. Vou passar aí na sua cidade também, com certeza. Fique com a gente todo sábado. Mais uma história, mais uma cidade, porque a gente sabe que esses municípios todos estão ligados pela história. Música 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 O que é isso?